Seu computador está desligando, chega a funcionar, mas desliga algumas vezes E quando ele liga, em algumas vezes aparece a mensagem, a tela preta da morte Que são essas mensagens aqui, que você não sabe o que significa Com essas letras vermelhas, em alguns casos, pode ser a incompatibilidade do seu processador com a placa Na questão de velocidade Você tem que seguir o passo aqui, que eu vou te dizer E você me diz se funcionou no seu computador Olha só O caso desse computador aqui que vocês estão vendo, é o seguinte O processador, até que ele é bom, razoável e a placa-mãe é muito ruim Então o que acontece? O computador está desligando, a placa-mãe não acompanha a velocidade do processador E desliga O que vamos fazer? Vamos aqui no iniciar, no canto E vamos digitar painel de controle Painel Painel de controle Se tiver aqui ícones grandes, você bota ícones pequenos Se tiver aqui ícones grandes, você bota aqui ícones pequenos Vamos aqui nessa opção aqui de energia Opções de energia Se o teu estiver em alto desempenho, tira isso aqui Alto desempenho Se a sua placa-mãe não suporta isso, não habilite Coloca aqui em equilibrado Equilibrado Ou economia de energia Bota aqui em equilibrado Talvez isso vai resolver aqui no equilibrado Se não resolver no equilibrado, bota em economia de energia Clicando aqui nesse texto que tem ao lado da opção equilibrado Tem aqui alterar configurações do plano Clica aqui E vá em alterar configurações de energia avançada Clica aqui E vai abrir uma janela com algumas opções Você vai descer lá embaixo E vai em gerenciamento de energia do processador Clica nesse mais E vai nessa terceira opção Estado de desempenho máximo Abre ela E coloca aqui uma porcentagem menor do que 100% No teu vai estar 100% Você baixa aí pra 40% 30% Coloca aqui 30% E dá um aplicar Deu um aplicar aqui Já pode apertar ok E pode fechar tudo aqui Faça os testes aí E comente aqui embaixo desse vídeo Se resolveu